Fala galera, estamos aqui em mais um combate, dessa vez com voadores, estamos na nossa arena ou gaiola do aviário e eu quero que vocês já comentem aí quais voadores vocês acham que chegarão no final, deixem aí os três últimos colocados e também no final, quando a gente já tiver com a batalha já na sua finalização, eu quero que vocês comentem quem vocês acham que merecem o primeiro, segundo e terceiro lugar. E antes da gente começar aqui, eu quero falar que eu acabei nerfando os Quetzals, mas eu acho que eles vão se virar bem, coloquei dois deles aqui, os outros já estão com uma totalidade de membros um pouco maior e vamos ver né, como é que eles irão se sair, deixem aí nos comentários e vambora pra batalha. E cá estamos aqui já no meio das batalhas, ó a quantidade de voadores, eita nossa, um já trompou em mim aqui ó, vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa daqui, ó, tô vendo que tem dois ali um pertinho do outro, ó a quantidade velho, ó já deu briga aqui, acabei de receber uma notificação, o problema é que fica meio difícil de enxergar, infelizmente, a gente acaba ficando limitado apenas na visão do drone, mas é da horinha ficar enxergando daqui, ó já tem um Morphe ali caído, acabei saindo do drone aqui pra ter uma visão um pouco mais amplificada, vamos tentar pegar alguém, o problema é que eles são muito rápidos, o confronto na verdade acaba sendo apenas uma mordida ali, uma bicada e fim, vamos ver, mas é legalzinho ver isso aqui ó, nossa, não atacou o outro e ele caiu, tapejara se foi, aqui também caiu, mais um tapejara, os caras não gostam dos tapejara, eliminaram dois de sequência, vamos ver aqui ó, 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 eliminaram ali uns, qual que é esse aqui? Ceradáctilo, acabou caindo, eles estão eliminando tudo aqui perto, ó, outro caiu aqui, outro tapejara? Não, um Mara dessa vez, ó, mais um aqui ó, um Geos, acabou caindo, tô abreviando tudo aqui, porque se for falar, talvez eu passe vergonha, mais um caiu, um Ceradáctilo agora, vamos ver, ó, um ataque aqui de Equetso, acabaram se bicando, não foi nada violento, nossa, sério, tá, tá um caos aqui, ó, acabou caindo aqui também, outro Ceradáctilo, os pequenos acabam sendo os principais alvos, aí eles eliminam os pequenininhos, depois eles vão pros grandões, e os grandões consequentemente acabam eliminando todos, né, não tão nem aí, até porque pra eles, todos são pequenos, né, parece que as coisas estão se acalmando um pouquinho, mas, nem tanto assim, o Ceradáctilo acabou caindo, e tem um Quetzal se aproximando aqui, acho que ele tá tentando fugir, não quer batalha, o engraçado é que até agora eu não vi nenhum Quetzal atacando, mas à medida que as batalhas vão se intensificando demais, acaba que depois elas se cessam um pouco, porque, consequentemente, tem menos combatentes aqui para lutar, ó, o Quetzal, chegou ali perto, até achei que ia atacar o Tropion, mas acabou não atacando, os outros estão voando aqui em volta ainda, ó, se atacaram aqui, nossa, acabaram os da mesma espécie se confrontando, aqui tem um Dimorphodonte caído, tem alguns Tanas em cima sobrevoando, de repente até querendo pegar um pedaço de carne, que é possível, ó, e tá o Tropion olhando pro Quetzal, nossa, o que que foi isso? do nada ele deu uma aceleração aqui, monstruosa, e atacou o Serodáctilo, deu nem tempo de pensar, ó, vocês viram isso? o Quetzal, o Quetzal meio que mordeu o Tana, e jogou pra cima, sinistro, primeiro ataque do Quetzal, eles foram muito espertos, por isso que tem que nerfar esses bichos, olha isso, eles esperaram o geral batalhar, aí eles viram que, né, que a maioria tá cansada, e chega e elimina, só na estratégia, beleza, a maioria aqui já foi eliminada, os Quetzal acho que tão, ó, um Mara eliminou um Mara, sério isso? aqui mais uma batalha aconteceu, muito rapidamente, o bom é que eles tão lutando tudo aqui perto, né, ó, mais um que caiu ali, ó, um Barbary, Barbary Dactilo, acabou caindo, nem teve destaque, coitado, assim como, os Serodáctilos, acaba que, eles apenas, né, como são, voadores de pequeno porte, acabam que eles não conseguem revidar nem nada, são eliminados rapidamente, o que acaba tendo que a estratégia, ser aquela de ficar esperando os outros se eliminarem, e olha quem que tá aqui, e olha quem que tá aqui, tem um sobrevivente ainda, tá deitadinho ali dormindo, tá conversando com o Pterodon, tá, o Quetzal tá observando ali o Tana, pra ver se ele vai fazer alguma coisa, o que eu acho meio difícil, né, até porque, os bichos são, tipo, duas vezes menor, tem um pequenininho voando ali, ó, ele tá tentando, galera, será que eles vão vencer, tipo, ninguém vai atacar eles, olha ali, jogou, remessou ali o Tana pro outro lado, e ficou por isso, ó, mais um que caiu agora, os Mara também tão indo bem, pelo que eu tô vendo, eu já vi algumas eliminações deles, é interessante que eles estão pra batalha, tem dois aqui se perseguindo, o Pterodon tava indo atrás do Mara, mas acabou desistindo, ó, um Tana tá voando, eu acho que no final das contas, a gente vai ter só, Quetzal, Mara e Tana, eu acho que estes serão os três finalistas, provavelmente, mas a gente ainda tem alguns aqui, tipo, o Pteranodon, os próprios morceguinhos estão vivos ainda, tem aqui um Barbaridáctilo também, mas a maioria já foi eliminada de fato, e só tem um Mara, eu até tava falando que eles estavam indo bem, mas, não, tem dois na verdade, aqui ó, tem esses dois aqui, é, eu acho que o Pterodon está pior, porque só tem um, e o Barbaridáctilo também, né, só tem um, eu acho, deixa eu dar uma olhada por cima aqui, é Tana, é, de fato, olha a quantidade de eliminação que tem, ó, o Quetzal eliminou um Tana, ali, conseguiu derrotá-lo, e agora o Tana eliminou o Barbaridáctilo, ou foi o Barbaridáctilo que eliminou o Tana? Apareceu aqui uma notificação, mas eu não sei dizer, eu acho que foi o Barbar que derrotou ali, caraca, derrotou um dinossauro de, um dinossauro não, né, um voador, de, um porte maior que ele, é possível? eu acho que um Tana vai atacar aqui, aqueles morceguinhos, tá aqui embaixo, nossa, não, atacou o Mara, foi muito rápido, não deu nem pra ver direito, eu achei que ele tava indo pra cima do morceguinho, tava, na verdade, sobrevoando ali em volta dele, mas acabou atacando o outro, eu acho que os morcegos vão ganhar, sem, sem lutar uma única vez, tem bastante deles até, ó, esse aqui é o morceguinho também, é pelo visto, nós temos o Tana, o Mara, e eu acho que é isso, tem dois ali juntinho, peraí, deixa eu ver o que que é, ah não, é só o Mara mesmo, peraí, então já acabou, é isso? É que fica difícil de enxergar aqui, né, mas eu acho que acabou, pelo visto, na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, ainda não acabou, temos apenas, dois Quetzals, né, tem um Tana, um Mara, e a galera de morcego ainda viva, um tem que ser eliminado aqui, pra acabar de fato, um dos grupos, então vamos observar, eu acho que na minha humilde opinião, os morcegos foram os melhores, eu colocaria eles em primeiro lugar, os caras tiveram a genialidade, de ficarem escondidos, até o final, mas eu não quero influenciar o voto de vocês, e olha só, em câmera lenta, um Quetzal, eliminando um Tana, e acabou, o Mara, o Quetzal, e o morcego, acabaram chegando, ao final, e é isso aí pessoal, então já comentem aí, qual destes três, além de vocês, né, ter comentado lá, quais três, finalistas seriam, agora, né, baseado nestes vencedores, coloquem aí, quem vocês acham, que merece, o primeiro, o segundo, e o terceiro lugar, beleza? além também, claro, da opinião de vocês lá no começo, que eu pedi, então muito obrigado a todos, não se esqueça aí, de deixar o seu likezão, e claro, ativar o sininho, para receber as notificações, dos próximos vídeos, eu vou recolher o pessoal aqui, lembrando que eles não morreram, né, eles só estão dormindo, ignora completamente isso, só estão dormindo aqui, vamos levá-los agora para curar, e é isso aí então, muito obrigado, até a próxima, até mais, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho